O condutor de uma motocicleta BIS C100 ficou ferido após colidir na traseira de um veículo Peugeot 206 na manhã da última sexta-feira. Por volta das 11h30, os veículos seguiam na PR-180, sentido do bairro Padre Urico, quando o Peugeot parou no semáforo de acesso à UPA e o condutor da motocicleta que vinha logo atrás não conseguiu reduzir a velocidade e acabou colidindo. O motociclista teve ferimentos leves e foi atendido por socorristas do SAMU. A polícia militar esteve no local registrando a ocorrência.